Eu quero te dar três motivos para agora, em setembro, conhecer o Mix de Olhos Balance da Duterra. Primeiro, ele é um mix poderoso que ajuda a promover a sensação de tranquilidade e de serenidade. O segundo motivo, a sua fórmula exclusiva ajuda a eliminar, a você administrar o estresse e a tensão emocional. E o terceiro motivo, se de dia o Balance ajuda você a diminuir os sentimentos de preocupação, de estresse, a noite, ele usado na planta dos pés, ele vai te ajudar a relaxar e dormir tranquilamente. Usando na sola dos pés, eu consegui eliminar 99% do remédio para dormir, sabe aquele? Por que eu falo que é 99%? Porque geralmente a gente está viciado no remédio. Então, é o último que a gente consegue tirar da nossa vida. Eu tirei muitos e o Balance me ajudou nessa questão de sono, de dormir bem. Mas tem um bônus, um plus. Lembre-se, você não está sozinho. Se você precisar, pede ajuda. Vem conhecer o Balance comigo.